Olá, meu nome é Renata Andrauz, eu sou trainer aqui na Crescimentum. Você, líder, antes era um colaborador individual que olhava para os seus resultados e agora você é responsável por tudo. Como você se sente? Eu entendo você. Eu também já fiz uma transição de carreira e não foi nada fácil. De repente, você é responsável por tudo. E como fazer? O que é preciso aprender e desenvolver para ser melhor líder? A partir de agora, você não é mais só um gestor de coisas, mas passa a ter que olhar também para pessoas. Não só mais controlar processos da área, mas também dar foco para as pessoas e como vocês vão chegar ao resultado juntos. As principais competências de liderança são delegação, porque você precisa transferir conhecimento para sua equipe e dar oportunidade para eles. Dar e receber feedback para você saber como você está indo, como que você está se desenvolvendo. E também comunicação. Como é que você olha para os diferentes perfis da sua equipe e trata cada um da maneira como é melhor para eles e não para você. Para te ajudar a enfrentar esses desafios, convido você a conhecer o nosso curso Líder do Futuro. Para mais informações, clique no link.